Se choveu, você vai se malhar. Tranquilo. Não, já parou, já acho. Ou tá choviscando? Choveu na festa, né? É da luta que eu conheço, né? Eita, choviscando mesmo. Hoje não vai ter gravação. E aí, pessoal? A garoa parece que deu uma parada. Então eu vou filmar a subida aqui. Deixa eu instalar o apoio peitoral. Só espero que nenhum ciclista suba ali, enquanto eu tô me arrumando aqui. Pra subir junto, né? Fazer a parada junto ali, da ladeira. Opa! Opa! Ah, elas não vão subir, eu acho. É o acho. Tchau. 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 Eu subi na quinta marcha. Tchau. 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 Boa noite.